É cara, qual que é o seu nome? Seu nome? Seu nome? Como você sabe? Tá mano, eu tô com muita dor de cabelo Não é por causa do seu não, né? Ah, tá. Tá bom, eu vou no médico, tá? Por que médico? O médico de dor de cabeça Ah, eu vou falar Seu doutor que é De dor de cabeça aqui Que tá rovando Eu vou tentar mentirar, tá? Ah mano, eu acho que é mentira Mas deixa, meu amor Toda a força Sete minutos Depois, esperando na fila Senhor Senhor, o que que você tem? E qual é seu nome? Ah, meu nome é Rainy Key E eu tô com uma dor de cabeça Você pode ver o que que é? Esconde verão Ó, senhor, eu tenho que fazer um exame em você Tá bom? Ó Meu Deus Gente Caiu a parede, né? Tá bom, pode ser Só testa Ai, velho Então Não Opir É Então Senhor caiu o aparelho novamente Senhor Deus que eu criei seu fogo me mostre seu braço esquerdo e direita ai eu vou ter que fazer uma cirurgia ai não cara cara vem não ataca eu vou tirar isso daqui não vai eu vou te salvar eu vou te salvar Tchau.